Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos com esse notebook aqui, certo? Ele está bem danificado, olha só. Olha só, dentro também está bem danificado. E vamos colocar nesse notebook o adesivo preto fosco, que é esse daqui, certo? Eu vou gravar tudo para vocês e ensinar o passo a passo. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de trabalhar sempre com adesivo sobrando, certo? Sobrando para as laterais, para cima e para baixo. E já vamos para a aplicação. Olha só, centralizei o adesivo aqui. Então eu já olho se o adesivo está sobrando para os quatro lados. Se estiver, já começa a fazer a aplicação com a espátula. Então, finalizei aqui a aplicação do adesivo e agora eu vou esquentar bastante todas essas pontas para poder fazer o acabamento. Olha só. Para você envelopar o seu notebook é só seguir esse passo a passo. Olha só, pessoal. Todo notebook tem uma linhazinha aqui, olha. É nessa linha que você vai fazer o seu acabamento. Você encosta o estilete nela. Você pode deslizar nessa linha todinha, olha. Porque o acabamento vai ficar muito bom. Olha só. E não tem perigo de você arranhar o notebook. Caso o seu notebook seja novo. Olha. Como o adesivo modela muito bem, eu modelei aqui a marca do notebook. Talvez se ficar alguma bolinha, você com a pontinha do estilete, você tira todas as bolhas. Certo? Caso o seu notebook tenha esse relevo, vai ficar algumas bolhas. Então, você tira todas essas bolhas e no final você passa de novo o soprador. Por quê? Porque assim que você passar o soprador, onde tiver bolha, elas vão meio que aparecer. Vai ficar mais fácil de você tirar essas bolhas, tá? E dessa forma, nós finalizamos aqui a parte externa do notebook. E vamos fazer também a parte de dentro. Olha só. Está bem danificado a parte de dentro. E vamos fazer também para ele ficar bem novinho. Terminamos de fazer a aplicação. Para fazer o acabamento, vamos fazer da mesma forma. Vamos esquentar bastante os quatro lados. Cortar o adesivo. E eu vou esquentar aqui no meio. Aí vou mostrar para vocês como a gente faz esse acabamento aqui do teclado. Aqui na parte do teclado, nós vamos esquentar nessas partezinhas aqui, para o adesivo ficar bem fixado. E só depois fazer o corte. Olha só. No caso desse notebook, ele tem um buraquinho bem aqui. Então, eu encaixo a ponta do estilete no buraquinho e faço o corte. Eu uso muito estilete, só que não tem perigo de arranhar o notebook. Porque sempre eu encaixo nas dobrinhas do notebook, a ponta do estilete. Então, se o notebook for novo, não corre o risco de danificar o notebook. Ó. Aqui o adesivo ficou bem coladinho aqui nas pontinhas, ó. Não tem perigo de ele soltar. Porque o calor, ele faz com que o adesivo cole e fique bem colado. E aqui no mouse, do mesmo jeito, certo? Como o mouse está bem danificado desse notebook, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o touch coberto, vou tirar só os botões, certo? Olha só como vai ficar. Então, é isso, pessoal. Finalizamos aqui o envelopamento desse notebook, certo? Pra quem acompanhou o vídeo desde o início até aqui, viu que ele estava bem danificado. E agora está novinho de novo, certo? Ficou muito legal o resultado, como vocês estão vendo. Disfarçou demais o aspecto que estava, né? Muito velho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!